Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Maranda e hoje o nosso vídeo está top das galáxias, sabe por quê? Porque vai envolver arruda e para você que já está cansado de ir em uma floricultura ou em uma feira para comprar mudinha de arruda nunca mais faça isso na tua vida, porque hoje eu separei uma dica e uma técnica para você nunca mais precisar comprar arruda preste atenção em todo o passo a passo que eu vou te dar agora neste exato momento mas antes, para você que está chegando, já esmaga no like compartilha com o máximo de pessoas, para você que é novo, que é o de paraquedas se inscreva no canal e é lógico, papo vir! Então vamos lá meu querido amigo e minha amiga, a dica e a técnica que eu quero passar para você nunca mais precisar comprar arruda na vida é o seguinte a gente precisa ter um pezinho de arruda em casa e tirar vários galinhos dela Victor, mas eu não tenho arruda, como é que eu vou fazer essa técnica? Corre no vizinho ou na vizinha, que com certeza ela que é amante de planta vai ter arruda pede um, dois ou três galinhos dela e faça isso que eu vou te mostrar agora pronto, conseguiu os galinhos com a vizinha, o que a gente vai fazer agora? a gente corre, pega um vazinho com uma terra boa para plantir, uma terra do teu quintal pode usar só não pode colocar adubo, porque se você colocar adubo a gente não vai conseguir criar raiz rápido no galinho de arruda pega os galinhos de arruda que a gente conseguiu e a gente só vai fazer em fincal enfim, fica a quantidade que você conseguiu você já aproveita também, se tiver arruda em casa, se tiver muito grande, já poda e as podinhas que você pegou, você faz esses aqui pronto, fez isso daqui a gente vai manter esse solo sempre úmido não esquece de molhar porque senão não ocorre o enraizamento tá bom? todo dia você vai molhar, de manhã e de tarde dicas e cuidados pegar esse recipiente deixar ele pegar só o solzinho fraquinho da manhã para poder ocorrer o enraizamento tá bom? de 7 até 45 dias você vai ter esse resultado lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso dá só um look nisso aqui gente eu vou puxar junto com você para a gente só ter ideia de a quantidade de raiz que criou olha isso aqui gente olha que coisa linda, maravilhosa, gostosa e poderosa um galinho de arruda que foi tirado da planta mãe se transforma em quê? em uma nova muda então a partir de hoje a gente não precisa mais de uma floricultura para comprar mudinha porque morre ou porque não vai para frente faz essa técnica que eu tenho certeza até mesmo para você que está com dinheiro lá embaixo a renda está pouca faz isso daqui vende na feira vende para tuas amigas preço bem mínimo só para você conseguir ter uma rendinha a mais Victor Horta na varanda está aqui para te ajudar primeiramente para você que já compra muito arruda porque morre olha aqui uma técnica muito boa para você uma dica rapidinha para quem tem arruda em casa e tem dificuldade de cultivar que é o seguinte arruda ela é planta de ambiente de sol ou seja ela precisa pelo menos de 4 horas de sol todo santo dia para crescer e para desenvolver e para ficar bonita adubação pelo menos de 15 em 15 dias para ficar bem bonita também e outra podinha arruda precisa de poda também para ela ficar mais bonita e durar anos e anos uma arruda dessa daqui dura até 20, 30 anos sem problema nenhum esmaga nesse like para você que chegou até aqui no finalzinho compartilha este vídeo com o máximo de pessoas já corre para fazer a mudinha porque essa minha aqui já está bem feita e eu já vou plantar ela no outro local faça parte do nosso grupo do whatsapp com dd61982879416 e até a próxima e um grande abraço